Senhor presidente, senhor ministro, obrigado por ter retornado à comissão, um gesto importante de diálogo. Ministro, primeiro eu queria dizer que o cargo que se ocupa tem uma importância imensa na República Brasileira. A indicação de um interventor, assessor seu no Cefete, é algo que não contribui para a democracia e apequena o senhor no cargo que o senhor está ocupando nesse momento. É preciso ter a grandeza de entender o significado de ser ministro da Educação e, nesse sentido, o respeito à democracia é fundamental para quem ocupa esse cargo, ministro. O senhor tem indicado, como fez na Universidade Federal do Ceará, as pessoas, candidatos que não foram os mais votados, pelo contrário, tiveram 10% dos votos. Isso pode ser legal, mas está longe de ser ético, ministro. E o cargo de ministro exige uma responsabilidade grande com o que é ético, não necessariamente com o que é legal. Quero dizer que o projeto Futuris, que eu li atentamente, ele precisa ser apresentado como PEC e não como projeto, porque ele altera a Constituição no artigo 207. Eu vou ler o artigo 207. As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O senhor está alterando isso com o projeto Futuris e eu não estou aqui entrando no julgamento. Ao alterar um artigo da Constituição, o senhor pode ser apresentado como PEC e não como projeto de lei. Então, essa é a primeira observação técnica a ser feita. Além disso, ministro, quero dizer que o senhor citou na sua exposição, a qual eu assisti com muita atenção, a Universidade de Harvard e do MIT. Dizer que são realidades completamente diferentes do que o senhor está propondo no futuro, que o senhor comparou esses dois processos. Essas duas universidades, elas nascem por doações, isso é verdade, mas recebem enorme quantidade de recursos públicos para o seu funcionamento. É exatamente o inverso que o senhor está propondo com o Futuris. Então, essa é uma comparação indevida que o senhor está fazendo. Outra, que o senhor comparou, e aí eu achei que foi inconsequente, no mínimo, o custo de alunos de uma rede privada com o do alunos da universidade pública. Eu estou dizendo que os alunos, estranhamente, de uma universidade privada, custam metade dos alunos de uma universidade pública. Senhor ministro, o senhor me diga alguma universidade privada que tenha, por exemplo, um hospital como o da UFRJ funcionando? Porque aí eu vou poder entender que esses custos são comparáveis da forma simplista. como o senhor fez. Me diga uma universidade privada que tenha os cursos de extensão que as universidades federais têm, que tenha a capacidade de pesquisa e a integralidade com professores tão bem conceituados como as universidades federais têm. Porque essa comparação é rasa, ministro. E o senhor não pode ser rasa, o senhor é ministro da Educação. Essa comparação é frágil e ela nos leva a algo muito ruim, que é um projeto de preconceito às universidades, ferindo a autonomia dessas universidades. Essa comparação é estapafúrdia, ministro. O senhor não pode fazê-la porque ela não é real. Mais do que isso, ministro. O senhor disse também na sua fala que as OS vão ser um modelo inovador, transparente, mas o senhor, no projeto, aparece as OS como chamamento público, o que fere o artigo 56 da LDB. O que fere o artigo 56 da LDB. E longe, lembrando as falas dos deputados que iniciaram essa sessão, a experiência que nós temos de OS, elas precisam de um rigor de fiscalização muito grande. Elas não são uma solução em si. E isso não aparece no projeto. Pelo contrário, aparece um nível de fragilidade, de transparência muito grande. Bom, e para caminhar para a conclusão, ministro, o senhor disse também que nas áreas humanas, nas universidades públicas, chega-se a 90% de desistência. Eu anotei atentamente a fala do senhor aqui. Essa é uma fala que deveria vir com dados mais precisos de um ministro. Isso não é a opinião de uma pessoa que a gente está colhendo no cotidiano das ruas. O senhor é ministro. O senhor fala como ministro sempre. Então, qual o conjunto de cursos que tem 90% de abandono, de desistência nas áreas humanas? Isso é hegemônico? Isso caracteriza a área humana das universidades públicas? Ou isso gera mais preconceito, como o senhor já gerou tantas vezes, falando em balbúrdia, ou caracterizando as áreas sociais? Ou isso aumenta o seu leque de intransigência e de preconceito com a área humana, falado muito mais por um fanático do que por um ministro? E, por fim, peço só para ter o tempo de concluir, com o mesmo tempo da deputada Carla Zambelli, dizer o seguinte, ministro. Eu espero que a postura do senhor seja mais compatível com o carro que o senhor... Eu sei que você trabalha muito. Concluir? Eu estou igual a deputada Carla Zambelli. Nós fomos tolerantes. Foi um minuto que ela teve. Então, ministro, assim, que o senhor tenha mais respeito pelo pensamento do Paulo Freire, que o senhor tente ler melhor o pensamento do Paulo Freire, porque o senhor demonstra ódio e desprezo por um dos maiores educadores do mundo. E é muito ruim, o senhor se torna menor. O senhor vai acabar gerando muitas paralisações no Brasil. E paralisações não se escreve... Paralisação não se escreve com Z, ministro, se escreve com S. Paralisação não se escreve com S.